E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel Laborando e Veículos aqui E hoje galera, eu vou falar pra vocês de mais um lançamento que está pra chegar aqui no Brasil em 2024 Galera, muitas pessoas estão pedindo pra eu trazer esse vídeo aqui, então vamos lá Eu já fiz um vídeo falando também do lançamento da nova Chevrolet Montana 2023 Vou deixar o link na descrição aqui pra vocês conferirem esse vídeo também Mas vamos lá pro que interessa Galera, a nova Chevrolet S10 2024 Essa nova geração S10 galera, será a mesma colorada dos Estados Unidos É o seguinte, nós teremos a mesma colorada dos Estados Unidos aqui no Brasil, porém com o nome S10 A nossa S10 aqui no Brasil galera, ela tem um design asiático Então ela é toda produzida lá na Ásia, certo? Porém a Chevrolet optou por acabar com o centro de desenvolvimento lá na Ásia E agora então todas as Chevrolet S10 terão design dos Estados Unidos, tá? Então todas as S10 de agora em diante, de todos os países, terão o mesmo design, certo? E nesse mesmo design galera, vai estar contando a mesma plataforma, o mesmo chassi, o mesmo design, a mesma suspensão Vai mudar somente a motorização Alguns países vão receber apenas motor flex, outros países vão receber apenas motor diesel Outros países diesel e flex, então só vai mudar a motorização de acordo com os países Porém o design será o mesmo agora, porque vai ser todo desenvolvido lá nos Estados Unidos mesmo, tá? Não será mais desenvolvido na Ásia E agora vamos falar um pouco mais do motor, do que a gente está achando que vai chegar para nós aqui do Brasil Nessa nova Chevrolet S10 O motor galera, a gente não tem nenhuma confirmação da Chevrolet, de como será o motor Porém a gente tem alguns indícios, tá? O motor da Chevrolet com certeza aqui no Brasil será motor flex e também principalmente motor diesel, tá? Por quê? Porque o motor diesel galera, a gente sabe que aqui a gente tem vários fazendeiros que utilizam a Chevrolet Várias pessoas que trabalham com bastante peso e tal, que utilizam muito o motor diesel Tanto é que a maioria das S10 rendidas são motores a diesel Então galera, nós sabemos que terá motor flex e motor diesel O motor diesel, a gente não sabe ainda qual vai ser a potência Ou será motor 2.8 diesel, que é o mesmo motor que nós temos agora nas Chevrolet S10 Motor 2.8 diesel de 180 cavalos E alguns sumores estão dizendo que a Chevrolet trará um motor muito mais forte 3.0 turbo diesel V6 Que é o famoso motor que está de baixo do capô da Silverado 1500 lá nos Estados Unidos Esse motor galera, ele possui 280 cavalos de potência Outra coisa também galera, que todos esses motores Será com transmissão automática de 10 velocidades Ou câmbio manual de 6 velocidades Então dá para perceber que será uma picape muito boa Na estrada, então será excelente esse câmbio automático de 10 velocidades Só não sabemos então se será motor 2.8 diesel que já temos de 180 cavalos Ou então motor 3.0 turbo diesel V6 de 280 cavalos de potência Um motor muito, muito forte E às vezes pessoal, por esse motor estar de baixo do capô da Silverado 1500 A gente acha que a Chevrolet S10 será igual a Silverado 1500 Mas não é, totalmente diferente A Silverado 1500 é uma picape muito mais espaçosa E possui uma tecnologia muito maior do que a Chevrolet S10 que vai vir para o Brasil Então não temos essa comparação A única comparação é que o motor será igual Dá para perceber que será um motor muito, muito forte mesmo Para competir com a concorrência A Maroc V6, a Hilux V6 que está chegando também A Ranger V6 também Então por isso que a Chevrolet está querendo trazer esse motor V6 Para conseguir competir aí com a concorrência que está trazendo o motor mais forte Beleza? E agora a gente vai falar um pouco mais do design dessa Chevrolet S10 Que está chegando para o Brasil Galera, a gente dá para perceber Vou deixar as fotos aqui para vocês verem Que a caminhonete vai vir mais robusta Está parecendo ela uma caminhonete mais grande Mais bruta, digamos assim A grade frontal dela a gente já percebe Será bem larga E vai trazer um ar bem bacana na caminhonete Deixando ela bruta e bastante robusta, certo? Já o interior dessa caminhonete, galera A gente tem alguns flagras E parece que será igual ao interior da Silverado 1500 O interior será muito bonito E terá uma multivite de 3.4 polegadas Horizontal Bacana demais Vou deixar as fotos para vocês conferirem Vai ser legal para caramba Essa parte interna do veículo Também terá um painel na parte que mostra o velocímetro e tal 12.3 polegadas 100% digital Então dá para perceber Que vai ser uma tecnologia muito boa E também vai ser muito bonito Esse painel Essa multimídia aí O interior da caminhonete S10 Beleza? Ela terá muita tecnologia Ela vai ter também o sistema semi-autônomo Ela vai dirigir sozinha e tal Se você colocar, ativar o sistema Ela vai conseguir dirigir aí sozinha até o destino Vai ter que acelerar e tal Ou colocar no produto automático Vai ser bem legal Galera, esses aqui são alguns indícios Não é certeza nenhuma Tá bom? Mas é só para você ter uma ideia De como mais ou menos Ela vai vir para o país aqui em 2024 O lançamento dela vai ser No meio do ano de 2022 Ou no fim de 2022 Porém, o lançamento dela Completizado Ela vai começar a chegar aqui no Brasil Em 2024 mais ou menos Beleza? Galera, esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Que vai ajudar bastante O nosso crescimento aqui Beleza? Valeu e até a próxima E aí